E aí, infank insano, se puta ia fosse remédio, seu canal seria farmácia cachorro Ela senta no colo de um, ela senta no que senta no que senta no que senta no colo de outro Ela senta no que senta no que senta no que senta no colo de outro Que que tá acontecendo, ela é bola cheia de fogo Vap, 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 vap Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Os que ia vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança Muito louco de balão Vai, toma no bucetão Vai, toma no bucetão Toma que 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 toma no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão DJ Macielo tá tocando Que que tá acontecendo? Ela rebola cheia de fogo Que que tá acontecendo? Ela rebola cheia de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no centro DJ Macielo tá tocando Ela senta no centro, no centro, no centro, no centro, no colo de outro Que que tá acontecendo? Ela rebola cheia de fogo Vá, 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 vá Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Os cria vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão Toma que toma no bucetão Toma no bucetão Toma que toma no bucetão Toma que toma no bucetão POTOC, POTOC, POC POTOC no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão DJ Macielo tá tocando Tá na boca, só rapa os baloqueiros que tá com a peça na boca Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o silco sério, ela quer o silco seu A jogado na minha cara, então vou ter que levar A jogado na minha cara, então vou ter que levar